A Federação Vôleibol Timor-Leste plano atolou a Liga Nacional Vôleibol para o município. Plano refere a reação positiva Rússia CZD. Durante a época, a Federação Vôleibol Timor-Leste realiza a Liga Nacional Vôleibol Iharai Laran na competição Hirakme, Halaudet e a capital de Líder. Também a Federação Vôleibol Timor-Leste é muito com o órgão Liga e a plano atolou a Liga fora a Rússia capital de Líder. E o município todo vai ser identificado na Haneçã Lautem, Baukau, Mbobonaro e realizam eventos no futuro. Líder. 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 A relação ao plano José Federação União Diretor Geral de Esporto CZD David de Jesus Hateten José parte governo pronto a seu apoio Iniciativa NEM Quando você vai fazer isso A gente vai ser a dor de todo o município Será seguro que a CZD não apoia A CZD é a dor de confecção Para todos os municípios O CZD é pronto a seu apoio Dentro da possibilidade de alçamento Continua o apoio para a geração vôlei E nós vamos fazer a geração um zero Para continuar a desenvolver o esporte e o Timor-Leste Para nos refermos O CZD é apoio para o clube balão Tambadoura e vôleibol Bató e o município será Zeguedes Nossirimias Madeira Reportagem Desportivas A CZD é apoio para a geração vôlei 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 A CZD é apoio para a geração vôlei